Música Vamos importar outra vegetação aqui, outra interessante Um arbusto, esse aqui, acho que é um pinheirinho, vamos ver Isso aqui daria para colocar aqui na divisa Voltar para a câmera Aqui na vista frontal, vamos baixar ela Um pouquinho para cá, você tem que cuidar aqui a raiz dele Aqui na elevação lateral, dá para ver o caimento aqui no lote Colocar outra aqui Cópia Ok, aqui a gente pode colocar a vegetação Vou dar uma reescalada nele Acho que esse tamanho aqui está bom Isso aqui é só para fazer uma divisa aqui de lote Seguro aqui o shift e copio Vamos colocar como instância Porque como instância ele Como instância ele não vai mexer no material, você pode escalar ele Deixa eu Posicionar ele certo aqui Vamos copiar outro Instância É bom sempre rotacionar ele aqui para não ficar um parecido com o outro Vou fazer um teste aqui para ver Esse tamanho ficou melhor A vegetação ali Então aqui eu preciso fazer esse piso aqui, esse chão Deixa eu cancelar aqui Para a gente fazer a vizinhança aqui Eu vou fazer primeiro uma outra câmera Mais frontal aqui Como cópia Eu preciso mexer nos valores dela aqui Deixa eu apertar o C E vim para a câmera 2 agora Essa frontal Para ficar mais ou menos parecida com essa câmera aqui Deixa eu ajeitar ela Afastar um pouco Aí E aqui Como eu disse antes eu posso mexer agora no zoom factor Para afastar ou deixar ela alinhada com a câmera aqui Acho que aqui tá bom Preciso modelar as fotos aqui Vou modelar no 3D Max mesmo Deixa eu ver como é que tá essa câmera aqui Tá legal Que aqui não pode aparecer esse fundo aqui do universo aqui Tem que modelar um asfalto aqui Aqui Ok Tem que trocar essa textura do doente ali também Vamos fazer um asfalto rapidinho aqui Pegar um plane Vou afastar aqui para aparecer na câmera Colocar uma divisão só no plane Deixa eu ver ali Uma calçada E depois Depois o asfalto Deixa eu ver aqui ó Aqui só aparece a calçada Esse plane pode deixar como calçada mesmo O asfalto Acho que nem vai aparecer A gente vai depois Aqui na lateral eu preciso baixar ela Alinhando aqui com a calçada Deixa eu pegar aí e subir ela um pouquinho Deixa eu ver o tamanho meio 100 Aqui também Que seria a largura Vou deixar ela nessa 4 metros e 80 Vou deixar 3 metros aqui de calçada Traz ela pra cá Eu tenho plugins para fazer calçada aqui Que seria Future Software Future Reel Clone Aqui eu consigo fazer esse calçada Mas eu não vou usar o plugin Pra fazer porque Geralmente o pessoal não tem instalado Então vamos fazer ela manual Deixa eu ver aqui Eu vou transformar essa calçada pra Converter pra edit pole Vou pegar aqui as edges dela Pegar somente essas duas laterais E vou dar um connect Não, aqui seria pra fazer essa linha Eu peguei errado Seria essas duas aqui Vou dar um connect Pra fazer linhas na vertical Aqui Preciso de duas Deixa eu afastar elas pra cá E pra cá pra fazer Deixa eu dar um ok Pra fazer essa calçada mais elevada aqui 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 eu vou apertar o P Vou dar uma olhada aqui de perto Eu vou apertar o F4 Pra aparecer as linhas que eu preciso ver aqui De novo a gente pega a calçada Ok Que tá essa linha E essa Essa aqui Eu vou Baixar ela um pouco aqui Pra fazer o desnível Que eu preciso aqui Deixa eu ver como que tá ficando Peraí Peraí Acho que eu vou voltar aqui Peraí Vou voltar o comando Aqui eu preciso de mais duas Peraí Vou dar um connect aqui Vamos ver como é que fica Mais duas linhas Deixa eu trazer aqui No zero E agora aqui Afastar elas Dão ok E agora essa aqui sim Eu vou baixar um pouco também pra fazer esse desnível aqui Fazer esse caimento da calçada Ok Agora aqui Vou fazer um meio fio dela Vou fazer um básico aqui do Max só pra Você pode modelar isso no sketch Já pra trazer ele pronto de lá Deixa eu ver como é que eu vou fazer Vou isolar E o Trismax tem essa vantagem Você clicando no volume que você quer trabalhar Botão direito Hide unselector Unselector Você consegue trabalhar só no volume que você quer aqui Escondendo o resto da modelagem Aqui eu vou trazer Deixa eu ver como é que eu vou modelar essa guia Posso fazer um box aqui Vamos ver Standard box Aqui assim Vamos baixar ele aqui Esse box tá com 18 Vamos deixar com 15 Largura Essa guia daqui Vamos só arredondar pra 9 metros e 50 E altura Deixa 15 também Vamos baixar aqui Aqui no frontal Deixa eu ver com 10 Aqui no planta tem que trazer um pouquinho pra fora Aí Vou converter pra editar depois Agora que eu já tenho uma medida padrão Eu não posso mexer não Aqui Deixa eu ver Vou pegar um edge Aqui E aqui Vou dar um connect Não Não Realmente Estou errando Não é aqui Seria aqui nas As horizontais Pra dar um connect Pra ele ganhar uma divisão aqui E vamos trazer ela pra Aqui Eu tô mudando as divisões Aqui Seria só o meu mesmo Vou arrastar Vou arrastar ela pra cá Vou arrastar ela pra cá É que eu preciso fazer esse bico da calçada aqui Ok Altura E aqui E aqui Segurando control Tá difícil Ah tá difícil Pera aí É que realmente modelar no trisemax não é fácil Vamos Agora abaixar esse nível aqui da calçada Deixa eu ver se Esse bico aqui não tá legal Vou deixar assim Vou trazer esse aqui perto Vou pegar aqui os insets Deixa eu pegar essa vista Eu preciso dessas linhas aqui Seguro control E dá um chanfer Ver menos Aqui Aqui Você precisa dar um chanfer Aqui não muito Grande Deixa eu dar os cinco lados aqui Pra arredondar Essa parte É mais ou menos isso aí Tá agora esse aqui eu vou Copiar Esse outro lado Como cópia Vou clicar nesse ícone aqui Mirror Ele vai espelhar Só dar um ok Vai espelhar pro outro lado E aqui na A frontal Vamos Alinhar ele aqui Mais ou menos isso aí mesmo Vamos 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 Vamos